E aí galera, salve mais uma vez, olha eu aqui ó, Lucas Caniel e Nilson online na área mais uma vez com vocês, beleza? Satisfação enorme mais uma vez poder estar aqui para compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo e estudando sobre o Nilson. Valeu? Quero agradecer a galera que deu o feedback do último vídeo que nós fizemos aí na música Eu Navegarei, eu fiquei muito feliz com a repercussão que deu aí, tá bom gente? A ideia desse projeto de harmonizações é fazer, criar, né, harmonizações simples para que todos possam tocar e aqueles que não tiveram nenhum contato com o Nilson até hoje possam já começar a se enveredar tocando alguns acordes, tá ok? Obrigado de coração a todos vocês, gente, muito obrigado mesmo. E nós vamos agora para uma outra canção, tá? Lembrando a você que vai lá, vai nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, se você não gostou também deixa o seu dislike. Se você não gostou também me fala porque você não gostou, se você gostou fala também porque você gostou, compartilha, chama a vovó, chama o papagaio, chama o tio, chama todo mundo para ver que o Nilson online está na área, tá bom? Então vamos correr porque o tempo está passando, vamos para cima porque a gente não tem tempo de ficar com muita delonga, valeu? Forte abraço e vamos para cima! A música é a música Lindo West, é isso aí, música Lindo West, versão do Juliano Som, valeu? A música é bem bacana, com poucos acordes, a estrutura é muito parecida com a estrutura da música Eu Navegarei, valeu? Eu quero daqui algumas dicas, lembrando para você que vai ter a cifra, tá? Então, vamos lá, vamos para cima. Primeiro acorde, Lá menor, né? Lembrando a você que Lá menor é segundo de Sol maior, Sol maior está na forma B. Lembrando a você que nosso estilo de aula é baseado no estilo do Jamal Hart, ou entre outros, porém, sempre tratando da forma A, a forma B, que para mim é a base de muita coisa do Nilson. Lá menor. Então a música é a seguinte, né? Começa daqui. Lindo, lindo, lindo West, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Até aqui está fácil, né? Vamos começar daqui. Se tiver dificuldade, você volta aí o vídeo, quantas vezes forem necessárias, tá ok? Lá menor. Lindo, lindo, Fá 7+, forma A. Lindo, Fá 7, Glória, Glória. Você pode voltar para o Dó 7+, certo? Jesus. Vamos trocar o Sol, Bolachão, Pé de Galinha, pelo Sol com baixo em Si, usando a técnica 5 com baixo no 3. Jesus. Ok? Vamos lá? Lindo, 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 é Glória. Vamos ao invés de ir para o Dó com o Sétimo maior, fazer o Dó com baixo em Mi também. Eu te dou, Jesus, Jesus. Mais uma vez. Lindo, 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 Glória, 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 Jesus, Jesus. Então você vê que esse trecho você pode usar sempre essa progressão. Fá 7+, Dó com baixo em Mi, Sol com baixo em Si. Lembrando que eu estou usando as técnicas que foram ensinadas nos vídeos anteriores. Ok? Até aqui eu tenho certeza que está bem fácil. Parte B da música, né? Se eu não me engano. Depois que ele desce tudo. Canta o refrão. Tem a outra parte. Me leva. Canta uma oitava abaixo, tá? A sala do trono. Mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Mi menor, certo? Então, essa parte a gente vai fazer o seguinte. Lá menor. Me leva. Vamos para Fá, né? Ah, Dó com baixo em Mi. Sala do trono. Mostra. Dó com baixo em Mi de novo. Mostra a tua presença. Eu quero ver tua face. Ó o Mi menor. Fala, pô, Luca, mas você estava no Dó com baixo em Mi e manteve o... Perdão. Manteve o Mi menor 7? Então nós vamos criar aqui uma outra situação. Me leva. Pé-se em shorts. Vai no vídeo anterior que você vai saber um pouco sobre o pé-se em shorts. Que nada mais é que acordes de passagem. Existem muitos. Porém, nós estamos usando o Dó com baixo em Mi, no caso, para chegar até o Fá. Existem muitos, galera. Por favor, hein? Me leva. Vamos por Fá. A sala do trono. Dó com baixo em Mi. Agora. Eu quero ver tua face. Então eu fiz o Dó com baixo em Mi. Fui para o Lá menor para dar um colorido, para criar movimento, né? Para não ficar somente no Dó com baixo em Mi e voltei para o Mi menor. Então até aqui, lembrando que esse Mi menor está na forma o quê? Forma A. Três, cinco, sete, nove. Então, se tiver alguma dúvida, eu volto nos vídeos anteriores. Então, ó. Me leva à sala do trono. Mostra. Só dei uma incrementada para você ver que funciona. Então, mais uma vez. Aí depois tem a outra parte da música, né? Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Ou você é a melodia? Mas o que importa são os acordes. Vamos lá. Vamos criar movimentos mais uma vez, ó. Só quero, só quero. Ó o Dó com baixo em Mi. Para ir para quem? Para o Fá. Vê você, só quero, só quero. Dó com baixo em Mi. Vê você, só quero, só quero. Vê você. Então, para não ficar tão parecido igual a outra parte, nós vamos criar um pouco mais de movimento, sempre mantendo as técnicas básicas. Uma coisa que eu citei no vídeo anterior é uma rearmonização, ela é muito pessoal. Você pode colocar um acorde por tempo aqui, tá bom? Não é que esteja errado. Mas, no caso, a gente está trabalhando os acordes básicos, né? A iniciação para quem não teve contato com o Nilson ainda, tá? Por quê? Vai ter pessoas que vão assistir o vídeo e falam, ah, mas eu colocaria isso, 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 isso. Ok, meu irmão. Mas o que a gente está falando aqui são de acordes básicos, técnicas básicas que a gente vai trabalhar passo a passo para acrescentar acordes e técnicas às mesmas situações. Tá ok? E lembrando que, como eu citei no vídeo anterior, não adianta você tocar um monte de acordes e as pessoas não conseguirem te acompanhar. do jeito que eu toquei aqui, você ainda consegue tocar tranquilamente na igreja sem deixar o cantor sem jeito, porque é uma música pop. Então, a gente tem que ter muito cuidado para harmonizar, tá ok? Esse é o meu ponto de vista. Vamos continuar. Só quero, só quero Próximo. De você Só quero, só quero De você Só quero, só quero De você Vamos criar uma situação a mais aqui para não ficar tão parecido. Lá menor Só quero, só quero Dó com baixo em Mi Ter você Para o Fá Ter você Só quero Dó com baixo em Mi Ter você Lá menor para criar aquele movimento aproxima com o Mi com baixo em Sol sustenido Só quero, só quero Ter você O que eu fiz? Para chegar no Lá menor eu aproximei com o Mi com baixo em Sol sustenido Usando a técnica 5 com baixo na terça Você vê aí A gente está acrescentando acordes Aos poucos Já dá um colorido diferente, né? Então, mais uma vez, ó Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Ter você Ou você Mais uma vez Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Ter você Ou você Agora a gente vai criar uma situação muito parecida Com a situação que nós fizemos na música anterior Se estiver rápido Você diminui o andamento do vídeo E presta atenção Acorde por acorde Nem que você aprenda um acorde por semana Mas que você domine isso Não adianta tocar um monte de acorde Que você não sabe para onde Nem por quê Ó Só quero, só quero Ter você Ó como já mudou a situação Imagina a banda tocando junto O que que eu fiz? Lá menor Sol com baixo em si Dó sete mais Respeitando as suas respectivas formas Forma A ou forma B E as técnicas No caso, sol com baixo em si Técnicas 5 com baixo na terça Então, vamos lá Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Ter você Opa, você Só quero, só quero Ter você Olha que bonito que eu fiz aqui Diferente Acorde por acorde Então, ó Lá menor Só quer Sol com baixo em si Dó sete mais Só quero Dó com baixo em mi Ter você Fá sete mais Só quero, só quero Dó com baixo em mi Ter você Aproximei Usando o mi com baixo em si Sostenido Para ir para o Lá menor Se Só quero Você Só quero, só quero Aí eu fiz de novo Mais a progressão Lá menor Só com baixo em si Dó sete mais Ter você Então vai ficar assim, ó Como fica bem temperado, né? Fica com um flavor Como os americanos falam Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Ter você Mais uma Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero Quero, só quero Mais uma Só quero, só quero Ter você Só quero, só quero ter você Só quero, só quero ter você É isso Lá menor, só com baixo em si Dó sete mais Dó com baixo em mi Pra chegar no Fá Voltei pro Dó com baixo em mi E nós vamos pro Lá menor Dó com baixo em mi Mi com baixo em sol sustenido Lá menor sete Só com baixo em si Dó sete mais E fecha no Mi menor Tá ok? Dá pra você fazer muitas coisas Só que a questão aqui é ter coerência A gente vai trabalhar muitos outros acordes Mas a gente sempre vai bater na base desses acordes Tá ok? Fica aí uma dica pra você treinar essas progressões Você tá num acorde menor Por exemplo, Lá menor é o relativo de Dó Pra quem não sabe, pesquisa aí Já aproveitando Pra mandar um forte abraço pros meus amigos e irmãos William Silva Meu grande irmão Lá do curso de teclado online Edson Santos Do Mania de teclado Daniel Pincos Do Música Pra Geral Grande amigo e irmão Mestre Luiz Osmar do Vamos de Modos Tá? E outros canais aí que eu acho Surpreendente de música Pesquisem esses canais Pra que vocês possam Conhecer a respeito dessas coisas Dessas particularidades Sobre harmonia Eu falo bastante aqui No estilo Porém o Nilson Quem quiser saber mais Pesquisa mais na internet Assista aos vídeos A teoria pra eles É um pouco diferente Então Se você não conhece Essas questões Relativo Maior Relativo menor Pesquisa esses caras aí que eu falei Que eu acabei de citar Pra vocês poderem entender um pouco mais Você vai gostar muito do curso deles Tá bom? Se você não entendeu Vem me acompanhando Que você vai entender Valeu? Ó Pega todas essas dicas Que eu dei aqui pra vocês Vai ter a cifra aí Com tudo que eu fiz Se tiver dúvida Assiste de novo E vamos pra cima Eu quero agradecer de verdade Você que me acompanhou até agora Deixa o seu like Se inscreve no canal Acompanhe a gente aí Nas redes sociais Um forte abraço Deus abençoe E vamos pra cima Nilsson Online Em breve vídeo novo E em breve também o curso Galera Tá pra sair Deus abençoe Tamo junto É nóis